Música Estou aqui na Trax com o Zog Bikuri, gerente comercial O que tem de novo nesse stand? Tem esse produto aqui atrás Qual que é a dele no mercado? Como vocês vão vender, comercializá-lo? Felipe, a Trax Motos, esse ano, lançou seis novos produtos A gente trabalhou a linha 250, uma off-road e uma street A linha 150, off-road e street E aqui no salão, nós estamos lançando a Sky 125 Plus Então a gente tem seis produtos que já lançamos E um produto que está sendo repaginado para aqui para o salão Toda a Trax, esse ano, foi um ano de investimentos Nós saímos de um portfólio reduzido Hoje eu tenho um portfólio que atende 95% do mercado de duas rodas Vai de 50 cilindradas a 250 cilindradas Essa novidade que está aqui atrás é a TSS 250, certo? Certo Qual que é a característica desse produto? Felipe, esse produto é um street Ela vem completa, é injeção eletrônica A característica principal dela Ela é responder às exigências do público Que quer uma cilindrada mais alta com um preço justo Então ela vem com freio a disco Ela completa a injeção eletrônica Com um preço que é um preço de mercado Talvez de uma cilindrada mais baixa Qual o preço? Ela está saindo por R$ 9.850 Ok, então obrigado, Cury Obrigado a você Música Música Música